Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu começo esse vídeo com essa flor maravilhosa, que é esse cacho da flor da Helicônia. Essa daqui é um tipo de uma bananeira, a Helicônia. Eu tenho ela aqui comigo há muitos anos, olha, é a primeira vez que ela floresce. Ela é muito bonita, é um espetáculo essa planta. Eu ganhei uma muda da minha avó, da mãe da minha mãe. Hoje em dia, essa minha lindinha, minha vozinha, que é a mãe da minha mãe, já foi morar lá com o papai do céu. E eu tenho essa recordação dela, que é essa planta. E para a minha alegria, para a minha felicidade, para a nossa felicidade aqui em casa, é a primeira vez que ela dá esse cacho. Olha que coisa mais linda que ela floresce aqui com a gente. Então, eu estou, assim, muito feliz. E todos os meses, eu sou convidada pela Vilma Galvão, né? Do canal Amor às Plantas, a mostrar as flores do mês, né? Esse mês de outubro, eu já mostrei as flores de outubro. E eu resolvi fazer as flores de outubro, parte 2. Então, para mostrar para vocês. Olha que coisa mais linda esse cacho da Helicônia. Muito bonito, né? Aqui embaixo, eu tenho a íris da praia, ó. Ela está com um botão. Na verdade, tem até mais botões, mas ele abriu só esse agora. Ela é uma flor muito bonita, né? Só que ela já, daqui a pouco, ela abre, mas daqui a pouco ela já se fecha, né? Olha, aqui também tem botões. Aqui o morango também estava com flor, mas agora já está com fruto já. Tem essa aqui, essa rosinha, olha que gracinha. Botão de rosa aberto. Vou pôr mais um para abrir aqui, olha. Aqui está meu bonequinho de 11 horas, olha. Agora estão fechados, mas vão abrir botões hoje, olha. Vários botões vão abrir. Rosa claro, laranja. Aquele dobrado. Já começou o sol por aqui, talvez atrapalhe um pouquinho. Aqui, aquela minha chuva de ouro que eu mostrei já, né? Deixa eu ver se eu tiro ela aqui para vocês verem. Algumas florzinhas já estão acabando, olha. Mas tem alguns botões ainda abrindo. Ela está bem grande, olha. As flores dela estão bem grandinhas. Está bem bonita. Deixa eu pendurar ela de novo aqui. Aqui. Essa laranjinha já está acabando a floração. Deixa eu pegar essa aqui para mostrar para vocês. Que espetáculo. Olha, pessoal. Que espetáculo de floração. Dessa densal. Olha os detalhes dessa flor. Muito bonita, olha. Que gracinha essa floração. Essa flor dela, olha. Ela está aqui nessa mini pet. Muito bonita, né? Uma flor super diferente, né? Cheia de risquinhos. Olha que bonita que ela é. Muito linda mesmo. Muito linda mesmo. Deixa eu colocar ela de novo aqui. E aí, eu tenho mais uma. Vou mostrar para vocês. A amarela também. Florescendo. Elas ficam penduradas, né? Que gracinha essa daqui também, olha. Deixa eu ver se eu coloco essa aqui no chão para vocês, olha. Que belezinha essa floração. Que coisinha mais linda, olha. Perfeita essa florzinha, né? Muito bonitinha. Ela fica aqui. Também nessa garrafa pet, olha. Esse botão aqui ainda está abrindo. Esse do lado está abrindo ainda. Aí, o que eu queria mostrar para vocês também. A minha rosa do deserto. Olha como ela está maravilhosa. Cheia de botões abertos. Olha que coisa mais linda. Que espetáculo. E está com os botões para abrir ainda aqui, olha. Ainda tem botões para abrir ainda. Está muito bonita. A minha rosinha do sol também, olha. Que coisa mais linda. Todo dia tem florzinhas abertas. Hoje tem pouco, mas tem dia que tem várias florzinhas, olha. Ela está muito grande. Muito, muito, muito grande. Eu comprei uma mudinha. Ela está aqui na minha dorminhoca, olha. Está muito grandona. Essa outra dorminhoca também que eu fiz, olha. Está com essa bromela e está saindo essas florzinhas no meio, olha. Eu não sei se é só assim, que é a primeira vez que ela dá flor, olha. Está com esse cachinho aí no meio. Não sei se vai focar, olha. Que bonitinho. Aí, para cá. Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui em cima. Essa branca maravilhosa ainda florida, olha. Essa aqui dá flor o ano todo. A minha twinkle também, olha. Ela está com uma hastezinha floral, olha. Com botõezinhos, mas vai demorar ainda, né? Ela está de novo com um haste floral, mas vai demorar ainda. Essa daqui também, essa cateleia aqui também, ela está com uma espata aqui, mas vai demorar ainda também. Vai demorar para... Já abri, né? A flor. Meu manacá da seda. Vira e mexe, ele abre uma florzinha. Olha que lindinho. A minha coroa de Cristo, sempre com florzinha também, olha. Com botãozinho. Aí, aqui, essa oncílio, está com uma hastezinha floral. É o pardal, ou pomba, não sei. Quebrou aqui do lado, olha. Se vocês verem aqui, olha. Não sei se vai focar bem do lado aqui. Era uma haste. Estava enorme, já quebrou. Aí, nasceu essa do lado. Vamos ver se eles não quebram agora, né? Novamente. Aqui, como sempre, em todos os vídeos, o meu maravilhoso, meu lindo chapéuzinho chinês, que eu gosto muito de mostrar para vocês. Eu adoro mostrar ele. Eu sou apaixonada por essa planta. Floresce o ano todo. Ele é muito lindo, muito delicado. Está enorme. Olha, está muito grande já. Muito grande mesmo. Do lado de cá, a minha já trofa. Eu já fiz vídeo para vocês, olha. Ela está com caixinha de flor também. Essa daqui tem um atrativo com os pardais. Eles vêm, beliscam, acabam com todas as florzinhas, olha. Por enquanto, está aí. Mas daqui a pouco, eles vêm e acabam com todas. Meu antúrio, olha. Está com três também flores. Está começando a abrir as flores do antúrio. E aqui, o gerânio. Também está com um cachinho de flor. E aqui tem algumas florzinhas da calanchoe. E aqui. E aqui. E aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha o labelo, que coisinha mais linda. Ela deu várias flores. Olha que linda. Maravilhosa. Olha esse cacho aqui. Está cheia de brotinhos novos. Olha só. Muito linda. Linda mesmo. Aí aqui, continuam floridas as Phalaenopsis, que eu já mostrei, né? Nas flores de outubro, parte 1. Mas não poderia deixar de mostrar para vocês. Olha que espetáculo. Abriram todos os botões. Aí tem essa branca também, olha. Coisa mais linda. Com duas hastes plurais. A outra mini, lá em cima. Olha que linda. Com duas hastes plurais também. Fica aqui no meu painel de coquedamas, né? Que coisa mais linda. E essa outra mini aqui. Belíssima também. Olha os detalhes da florzinha. Então, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu peço que vocês visitem o canal da Vilma Galvão. Da minha amiga Vilma. Vilma Galvão. Amor às plantas. A Vilma é a criadora desse desafio. E todos os meses ela nos convida a mostrar as nossas flores. Do respectivo mês. E estou fazendo a segunda parte. Como eu falei no início do vídeo. O parte 2, flores de outubro. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Das minhas flores do mês de outubro, parte 2. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Deixem seu like. Que é muito importante para o canal. Ativem o sininho para receber novos vídeos. Beijos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.